mostrando aqui pra vocês aqui a caatinga nordestina mais uma vez caatinga ainda bem verde choveu aqui mostrando aqui pra vocês nesse vídeo você vai conhecer uma plantinha aqui da região é uma plantinha muito bonita é raro a gente vê ela por aqui e vou mostrar pra vocês aí acompanha o vídeo aqui mostrando aqui esse pequeno riacho um córrego aqui passou água esses dias porque choveu olha só como é que a caatinga está bem verdinha ainda os pássaros aí tudo feliz cantando então vou mostrar pra vocês agora é uma plantinha muito bonita uma planta também que a gente vê aqui na caatinga nordestina e é uma plantinha também que é fácil de você ter ela no quintal de casa o nome da planta é o pé de jericó não sei se vocês já ouviram aí falar no pé de jericó eu vou mostrar pra vocês agora olha só como é bonita essa planta é uma plantinha rasteira bem rasteirinha aí fica no solo da terra aqui tem mais ó aqui é o pé de jericó pra ali pra frente ali tem mais vou mostrar pra vocês ali tem uma uma quantidade bem bonita aqui no tronco desse pereiro olha só aqui pessoal ó como é bonita essa plantinha é bonito bonito mesmo aqui sem falar pessoal que essa plantinha aí é o que que esteja a caatinga seca ou que esteja verde ela continua do mesmo jeito todo o tempo aí essa plantinha tá desse jeito verdinha então aí é o pé de jericó pra você que não conhecia mostrando aí pra vocês aí através do canal sobral nordeste no youtube e finalizando esse vídeo mostrando pra vocês essa rica e maravilhosa paisagem aqui da caatinga nordestina e aí e aí e aí e aí